Quase quebrou o cenário com o peso Ele ainda tenta cantar em inglês Esse Noob Saibot aqui, por exemplo, parece... Todo mundo tem algum talento Basta descobrir o seu Seu talento pode estar na música Ou em outros departamentos São os maiores micos e show de talentos na TV Se prepare Ele treinou muito para esse dia Numa academia que não foi Não vai mudar nunca Patrick, o que aconteceu nessa vida, na sua vida, nesses tempos todos aí? Comecei a fazer oficina de atores da Molique La Forma, me formei Fiz a 10 faculdade, fiz 10 Tá dançando melhor do que nunca? Tô tentando, né? Ele se formou quanto tempo de curso? Foi 4 anos Esse cara deve dançar e cantar muito bem O que você preparou hoje pra gente? É... Rebolation, do Parangolé Falei cedo demais A cabeça aqui vai começar Rebolation, do Parangolé Rebolation, do Parangolé Rebolation, do Parangolé Quase quebrou o cenário com o peso Ah não, isso aqui é... Não, 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 não Isso aqui é combinado, não pode Não, não tem como, cara Não tem, não tem como, véio Olha... Olha isso, cara! Ai, caralho, moleque! Caralho, esse moleque precisava apanhar de pincha de boi. 100 quilos de peso me surpreende de não ter infartado. E aí, nessa hora que o beta interior se revela, hein? Número 3. Esse mané largou tudo na vida para seguir a carreira de cantor. E até se emocionou e chorou na frente dos jurados. E aí, Luiz, é do Rio mesmo? Sou. O cara já tá... O cara tá chorando. Larguei há pouco tempo o meu emprego. Vou me dedicar só à música. A minha família vai... Olha, todo mundo! Tá todo mundo... Todo mundo comovido! O cara foi contra tudo. Oh! O quanto tanto o masculino... Ai, puta merda! Maiúsculo, vejam só os meus músculos... E com amor cultivei... Não é à toa que a família dele não apoia. Ontem eu era católico... Ai, hoje eu sou um gay... Au! Ai, puta merda! Esse garoto foi para o programa tentar tentar. Eu disse tentar. Mano... Ai, que moleque lazarento, rapaz! Ai, que moleque lazarento, rapaz! Vai, só, já. Ai, agora é a vez dessa mulher com cabelo de nojo queimado. Tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Cristiane, vim de Bauru. Vou cantar Primeiros Erros, Capital Inicial. Só que o bizarro é que quando ela canta, parece que começa a baixar o santo nela. Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou. Parece que a pressão dessa desgraçada está baixando. Ai, cara, que vergonha, velho. Vai tomar no cu, mano. Não dá. Ó! Ah! Leva o título dessa música para você não cantar. O primeiro é para o seu achar que você canta. Ah! Vai se benzer. Esse sujeito caipira também foi tentar a sorte. Mano, olha a cara. Olha esse cara. Tá triste, cara? Hã? Tá triste. De jeito nenhum, hein? Trabalhava no que é? Hã? Mecânico. Mecânico. Isso, de automóvel. Já canta um tempo? Hã? Tu já canta um tempo? Caramba, velho. Tem uns dois anos, amigo. O que que tu vai cantar? Hã? É... Zé Lerka Márcio tinha que sair de casa. Hã? Pode? Pode, claro. No dia em que saí de casa, minha mãe me disse Que diabo é isso? Passou a mão em meus cabelos Parece que ele está passando mal. Ajuda o maluco que é doente! Vandu, tá tudo bem contigo mesmo, velho. De verdade, cara. Tá olhando pra lá por quê? Hã? Tá olhando pra lá por quê? Não, era o jeito de eu cantar assim, velho. Só uma coisinha, perdão. Você já cantou pra algum público? Hã? Faz de conta que... Que moleque! Você já cantou pra algum público? Hã? Faz de conta que o público suma nós aqui. Hã? Como é que você canta pra essa galera? Quando eu não tenho público? Tô chegando no rodeio, procurando diversão. Tô no meio da galera. Ah, não, velho. Ah, não. Não, 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 não. Vai tomar no cu, cara. O cara é bom ser. Não dá isso aqui. Não dá, velho. Meu nome é Jutsun. E minha idade é... Jutsun. Trabalhava numa firma. É o Jutsu. É o Jutsun. Não me lembro mais. Hã? Eu não me lembro. Tu não sabe nem falar direito. Se a mídia me descobrir, pode ser um sucesso internacional. Oi. Aê, Jutsun. Então, eu sou o rapper Jutsun. Tô divulgando meu banner com todas as minhas fotos de carreira. A cara do... Mas isso não quer dizer nada. O que para mim... Mas isso não quer dizer nada. Meu Deus, que coisa brega. Que isso, cara? Nossa. E a Béria Hilton, segurando seu CD? É, esse daí já é montagem, né? Sério? No Brasil está chovendo mulher, mano. Amor, carinho, que elas querem ir. Buquê de flor. Buquê de flor. Buquê de flor. As garotas morena... Eu acho que é melhor ouvir isso do que funk. Ah, isso é verdade. Tirou a cabeça de força ali pertinho para entrar aqui, meu? Calma, mano, e como é que você mora? Moro em... No Brasil. Gente de céu. Valeu, beca. Até o Missy Champions é melhor. Esse garoto desmatido chegou todo metido a gostosão, falando que ia revolucionar a indústria de música do Brasil com a sua voz única. A música é uma coisa natural. Ai, caramba, olha a voz desse molequinho, cara. Esperar de tudo de mim, até porque eu tô aqui para fazer a diferença no mercado fonográfico brasileiro. Mercado o quê? Mas na hora que ele abriu a boca para cantar, saiu o fedor da podridão do esgoto. Eu quero ser pra você. A lua iluminando o sol. Nossa. Eu quero ser pra você. Minha bunda peidando canta melhor. Cara... Parece a trombeta do inferno alcançando o apocalipse. Para piorar, ele ainda tenta cantar em inglês. Agora pode ser que o negócio vai mudar. Presta atenção. Ai, que moleque desgraçado, mano. Como é que a mãe desse moleque deixa ele sair para passar essa vergonha, caramba? Do nada, ele desiste e fica puto da cara. Eu cantei, mas eles não gostaram. O marco é uma merda, o papai é uma merda, o suple é uma merda, tudo um merda, merda, merda. Ficou puto. Para de chorar, meu pai. Que sacanagem com o garoto. A voz do moleque é igual a do Pabllo Vittar. Sério. Nossa, que desgraçado. É idêntica. Não mesmo. É igualmente irritante a voz dos dois. Ridículo. A lua iluminando o sol. Esse homem eu conheci minha amiga nina, que me abriu várias portas. Mas enquanto Pabllo Vittar é... Sou do Rio de Janeiro, Santa Tereza. Olha a cabeça dele, velho. Parece que você é carioca. Vai dessa cabeça do Dwayne Brady. O que você faz da sua vida? Ah, ganha bem? Ah, 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 ah. Cala a boca! Vamos começar falando de um veterano que já passou vergonha uma vez. Lembram desse grande garoto do filme anterior? Reboleição, show, reboleição. Pois é. Dizem que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Hoje é bom, bom. Mas aqui no Ídolos o raio caiu. E não caiu vindo do céu. E sim, saiu do chão, provavelmente vindo do inferno. Sim, ele voltou. Com a bunda dando bote. E voltou para tentar de novo. Ah, eu não acredito, velho. Patrick, o que você preparou pra gente hoje? Gustavo Lima, balada. Ah, não. E hoje vai rolar o... Oh, eu não tô acreditando, de verdade, cara. Eu não consigo. Isso tem que ser combinado. Não é possível, velho. Olha a cara desse moleque. A sociedade tem que sair um pouco do armário. A sociedade é muito pobre. Olha a frase. Olha só. A sociedade tem que sair um pouco do armário. Quem tem inveja de mim não tem coragem de vir aqui. Não fale de mim. Falar de Patrick Ferreira é fácil. Quero ver ser Patrick Ferreira. Quem que quer ser Patrick Ferreira, por favor? Não. Esse descabelado com cara de pederasta e cracudo foi ao programa que sou canto é de outro mundo. Ai, caralho, tô chorando e dá risada. Vai tomar no cu. Esse cara deve ser o Pelé da música. O Pelé da música. Contemplem a maravilhosa voz deste homem e se preparem para ouvirem o melhor canto das suas vidas. Outro cara sem noção e sem talento que voltou ao programa foi o mané do buquê de flores. É o buquê de flores. Esse cara não. Para que ficar tentando de novo. Eles ficam voltando e voltando igual bosta insistente que não desce na descarga por nada. O quê? E ele já começa a boste... Olha a roupa desse desgramento. Olha a roupa desse filha da mãe. Não fumo, não uso drogas... Como? Corta. Eu não bebo, não fumo, não uso drogas. Apenas sou viciado em dar selinhos. Tem muitas minas aí que estão na vila do selinho? Opa, demorou. Beijei mais de 50 minas. Menos de 15 minutos nos meus shows. Parece verídico. Esse cara mente mais que bula de remédio. Eu estou com o meu novo hit, rap da água. Que conserva o meu ambiente. Essa vai estourar. Vai lá. A água do Brasil vai sumir. Sem ninguém economizar. A água vai acabar. A água dá para lavar até legumes. A água dá para lavar até... Ufa, se repolhe o limão. Como é que é? Que música horrível. Ufa, se repolhe o limão. Eu não vi. Ufa, se repolhe o limão. Para a África. Você sabia que também tem um programa do Ídolos por lá? Lá tem os candidatos mais bizonhos e estranhos que eu já vi. Esse noob sai bote aqui, por exemplo... Esse noob sai bote aqui, por exemplo... Esse noob sai bote. Esse noob sai bote aqui, por exemplo, parece... Ai, que desgraça, caramba. Ai, que pariu. E então ele começa a macumbar pesado. Noob sai bote. Gente do céu. Não é só no Brasil que o nego passa vergonha não, rapaziada. É o mundo todo. Ai, que coisa doida. É como se algum aborigênio viesse do mato escondido e picasse a bunda dele. Essa jagunça que consegue ser mais bizarra. Jagunça. Essa que estava recebendo o próprio pai de santo. E então do nada ela invoca o espírito da perereca africana. Cara, essa porra está fazendo trabalho, caramba. Obviamente, os juízes a reprovaram. Esse aqui aconteceu no programa do ídolo. Ai, Deus. O X Factor. Nesse dia veio se apresentar a essa mulher chamada ebola. Meu nome é Rabiola. Isso. Rabiola. Quase acertei. Ela parece ser uma pessoa muito simpática. Mas deve ter um baita bafo de cemitério, já que ela tem uma voz de carniça. Tadinha da rabola. Fica para uma próxima. Esse aqui foi inédito. Esse figurão estava cheio de cemitério. Meu Deus. Tomar no seu rabo. Olha que desgraça, irmão. Mas o que realmente aconteceu de inédito não foi porque ele cantou igual uma hena morrendo como sempre acontece. E sim que depois de ser escorraçado pelos jurados. Sim, mas tem uma voz de desenho animado. A sua grande mãe invadiu o palco para defendê-lo. Vejam só o barraco. Não preciso justificar a buzina aqui. Nem isso eu vou fazer. As palavras têm que ser medidas para ser faladas. Ah, não é possível. Meu voto é não. Thomas Roth, sim ou não? Com que direito o senhor chama meu filho de esquisito e de anormal? Ele é esquisito. Olha o Chapolin. Filho de esquisito e de anormal. Ele é esquisito e anormal por quê? Mulher está viajando, cheirou cola, meu amigo. Olha só, eu não posso dizer coisa não. Eu não chamo ninguém, cheirou cola. Você é que tem cara de maconheiro. O que você vai fazer aqui, André? Eu vou cantar minha música, Casa da Colina. Nem começou e já começou mal. Yeah! Não vai ter futebol. Casa Mava Assombrada. Yeah, yeah. Casa Mava Assombrada. Casa da Colina. Eu vou passar um dia nessa casa cheia de espíritos. Venha comigo. Vou te levar a Casa da Colina. Na cabeça dele eu tenho certeza que essa música deve soar muito bem. Sim. O ano que vem, ano que vem. O ano que vem pode ser sim. Esse é o né? Espero que nunca. Pra quem não me conhece, com muito prazer. De novo. Eu não acredito de novo isso aí. Mas na verdade, essa aqui foi a primeira vez que ele se apresentou. Vamos ver como foi sua estreia. Aumente o volume, que é miolo do pão. Que foi... Ah! Que é miolo do pão. Este é o rap do pão. Como é que é? Alface, repolho e limão. Não meia, eu sou pão, eu quero ouvir. Ah! Que louca! Miolo do pão! Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Nossa, cara. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Não dá, velho.